Cerca de 3.965 brasileiros foram impedidos de entrar em Portugal em 2019. Esse número é um número expressivo e representa quase 80% dos estrangeiros totais que não conseguiram entrar no país. O SEF conta alguns motivos para que essas pessoas fossem rejeitadas e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Muito bem com vocês, Thiago Assis, aqui para mais um vídeo do Casal Busca a Pé. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa quantidade expressiva de brasileiros que foram impedidos de entrar em Portugal. A verdade é que eu estou com matéria aqui do jornal TVI, que fala sobre o aumento da quantidade de pessoas rejeitadas a entrar em Portugal. De 2018 para 2019 o aumento foi de 32,9%. Então assim, uma grande quantidade de pessoas foram impedidas de entrar pelos diversos motivos. Aí a gente coloca falta de visto, falta de motivo, documentos falsificados. Existem vários motivos, existem vários motivos que o SEF coloca como sendo cruciais para que essas pessoas fossem rejeitadas. A gente vai falar um pouco sobre isso e dos números totais também das outras nacionalidades. Mas antes eu queria pedir para você, se caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreve no canal. Nós somos o Casal Busca a Pé, eu e a Carol estamos aqui para passar informação de qualidade para você. Informação verídica e de qualidade, tá? Sempre, esse é o nosso compromisso. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou. Se não gostou, pode deixar deslike, não tem problema, tá? E comenta aqui se você puder. A gente está com um projeto bem legal de até o final do ano atingir os 10K. Será que a gente consegue? Com a sua ajuda, eu tenho certeza que a gente vai conseguir passar a informação de qualidade para cada vez mais pessoas. Então, ajuda a gente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para cada vez mais pessoas chegarem aqui para a nossa família. E lembra, comenta a hashtag rumo aos 10K aqui nos comentários para a gente saber que você assistiu o vídeo e gostou, tá bem? Mas vamos para o conteúdo. Bom, galera, eu vou fazer a leitura da matéria aqui, tá? E eu vou chegar aqui para o lado para poder deixar espaço. Eu vou deixar a matéria aqui do lado, tá? Para vocês acompanharem o texto e saberem mais ou menos o que fala nesse conteúdo aqui. Vamos lá. A matéria da TVI, tá bem? No site deles, diz assim, número de estrangeiros impedidos de entrar em Portugal aumentou 32,9%. Vamos lá. Quase 5 mil estrangeiros foram impedidos de entrar em Portugal no ano passado, né? No caso, em 2019. Um aumento de 32,9% em relação a 2018. A maioria das recusas incidiram sobre cidadãos brasileiros. Lógico, né? Se a gente for raciocinar a proporção entre a quantidade de cidadãos brasileiros que vêm para Portugal e outras nacionalidades, o Brasil, que é um mundo de gente, provavelmente vai se sair na frente. A verdade é que nós, imigrantes brasileiros aqui em Portugal, somos a maior nação imigrante, né? De todos os imigrantes que existem aqui, a nação brasileira é a maior. Então, vale a pena, assim, faz sentido esse número ser maior entre brasileiros. Segundo o CEF, a maioria das recusas de entrada ocorreu nos postos de fronteira aérea, né? Nomeadamente no aeroporto de Lisboa, onde se registram 4.823 recusas de entrada. Ou seja, 96%, 96,6% das recusas aconteceram no aeroporto de Lisboa. Ou seja, o aeroporto de Lisboa é complicadinho, viu? Ah, falando nisso, tá? Eu vou deixar no card aqui um vídeo muito interessante de um react que a gente fez, que eu fiz, né? A gente do Casal Buscar Pé fez. Um react sobre um documentário, uma matéria que saiu na RTP, tá? Sobre como funciona o CEF no aeroporto de Lisboa. Se você ainda não viu esse vídeo, vale muito a pena ver. Eu deixei aqui no card, assiste esse vídeo depois. Depois a gente fala sobre as situações de alguns atendimentos de brasileiros. Tem lá os atendimentos, você vai ver quais as perguntas que o CEF faz. Então é muito interessante você ver esse vídeo pra se preparar. Pra saber mais ou menos o que acontece no aeroporto e não ser pego de surpresa, tá? Então vamos lá, continuando aqui na matéria. Cerca de 79,4% das recusas de entrada incidiram sobre cidadores nacionais brasileiros. Aí, 3.965 brasileiros. Seguidos, né? De Angola, 202. Guiné-Bissau, 72 pessoas. E Senegal, 54 pessoas. Ou seja, a proporção de brasileiros é gigantesca, né? De 4.823, 3.965 eram brasileiros. Ou seja, a porcentagem é absurda. O CEF refere que as principais razões para a recusa de entrada em Portugal são a ausência de visto adequado, né? Ou o visto caducado, né? O visto que passou da data, né? E a falta de motivo que justifica a entrada no país. Assim, a falta de visto é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Se a pessoa quiser vir para Portugal para morar, ela tem que vir com o visto válido. Seja de trabalho, seja um visto de estudo, seja algum outro visto de empreendedor, né? Um visto de aposentado. Qualquer outro tipo de visto que faça com que você more aqui. Então, assim, vir sem visto, vir como turista e ficar, né, na teoria do CEF é completamente equivocado. Tá bem? Não pode acontecer. E também tem outra coisa aqui que é a falta de motivo que justifica a entrada no país. Se você vem para cá e não sabe o motivo por estar vindo, não sabe se quer turistar, se quer morar, se quer trabalhar, consequentemente vai bater de frente com aquela questão do visto válido, da falta de visto válido. Então, assim, a falta de um motivo também é um fator crucial para que você seja rejeitado pela imigração no CEF. Lembra do vídeo que eu dei a dica aqui do React? Lá tem um atendimento em que um senhor, ele vem para Portugal dizendo que quando é questionado que ele vai visitar as praias, ele fala que vai visitar as praias. A pessoa questiona, pô, mas você vai visitar as praias no inverno? Né? Não faz sentido. A água de Portugal já é gelada no verão. Imagina no inverno, quer visitar as praias. É uma coisa, sim, que tem uma discrepância que acaba fazendo com que aquele senhor, você vai poder conferir no vídeo lá que a gente fez, que faz com que aquele senhor seja rejeitado por uma falta de motivo que justifique a entrada dele, tá? Continuando na matéria aqui, o relatório dá também conta de que o CEF registrou um aumento de 14% em relação a 2019 na detecção de fraude documental face a 2018, totalizando 686 documentos de identidade de viagem de residência fraudulentos. Ou seja, as pessoas ainda hoje insistem em tentar entrar em Portugal com documentos falsos. E isso é muito simples do CEF pegar, tá? As pessoas acham que o mal do esperto achar que todo mundo é bobo, não é assim que dizem? Então, assim, existem algumas nacionalidades específicas que eles dizem aqui que tem uma maior incidência em relação a esses documentos, né? Aqui, os documentos fraudulentos, 686 documentos foram detectados quase na totalidade nos postos de fronteira. Em particular, no aeroporto de Lisboa, foram 617, né? O de Faro foram 39, Porto, aeroporto de Porto, 20, e Ponta Delgado, 4. O pessoal não quer ir muito para as ilhas, não, né? Em relação à distribuição de jogo... Aqui, já entra numa parte aqui que não é tão interessante, mas eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo caso você queira ler ela na íntegra, tá? E é bem interessante essa matéria. E, assim, a gente tem que entender que numa proporção em que vem tantos brasileiros para Portugal, 4.865, na verdade, 3.965, né? Não é a quantidade tão grande, pode não ser um número tão expressivo face ao total de pessoas que vêm turistar aqui em Portugal. Porém, é um índice que tem que ser levado em consideração, tá bem? Vou deixar o link da matéria aqui para você conferir, tá? Informação de qualidade. A gente está aqui comentando essa matéria de que cerca de 4.823 pessoas foram impedidas de entrar em Portugal e a gente conversou aqui um pouco sobre esses motivos. E tem muito mais informação no vídeo, só vou recomendar esse vídeo nessa nossa conversa aqui, tá? Que é o vídeo do React sobre os atendimentos no CEF. Vai lá ver, vai lá ver. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e vai aprender muito com o que é mostrado lá em relação ao atendimento do CEF no aeroporto de Lisboa. Aqui foi mostrado que é o principal local e que as pessoas são barradas, tá bem? Se você gostou do vídeo, deixa o like, tá? Se inscreve no canal e ajuda a gente a chegar rumo aos 100k. Lembra da hashtag, deixa aqui no comentário. Rumo aos 100k até dezembro, até o final do ano, tá bem? Ah tá, outra coisa. Lembra? A gente tá pensando, a gente vai fazer uma votação do que vocês querem que a gente faça caso a gente chegue aos 10k até o final do ano. Se a gente chegar aos 10k até o final do ano, a gente vai fazer alguma coisa. O que vocês querem que a gente faça como desafio, tá? Pra incentivar aí. O que vocês querem? Uma viagem? Quer que a gente pague uma prenda? Quer que a gente faça o quê? Né? A gente vai fazer o que vocês escolherem, o que for mais divertido, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo do Casal Buscar Pé, tá bem? Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreve no canal, por favor, e comenta aqui, tá? Hashtag rumo aos 10k e o que você quer que a gente faça caso a gente chegue nessa meta até dezembro. Grande abraço, se inscreve no próximo vídeo, a matéria tá aqui embaixo, caso você queira conferir. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho